Vou trazer bastidor para vocês desse assunto. Com o aval de Arthur Lira, o relator do projeto de lei que vem sendo chamado de moderação dos poderes, o deputado Alex Manetti, do Cidadania de São Paulo, vai tentar negociar um acordo para a oposição apoiar esse projeto de lei, esse projeto de lei de moderação dos poderes. O deputado vai iniciar uma série de conversas na semana que vem com deputados de diferentes partidos para tentar pautar e aprovar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no dia 12 de dezembro. Esse PL tem caráter terminativo. O que significa isso? Ele nem vai para o plenário da Câmara, ele seguiria direto para o Senado. O deputado me disse que na avaliação dele é uma pauta que também interessa a oposição porque também limita os poderes do Supremo e que ele acredita que pode ter um acordo, um meio do caminho. O deputado se reuniu com o presidente Arthur Lira para discutir o projeto, o presidente da Câmara não está se manifestando oficialmente sobre esse assunto. Esse PL acabaria substituindo a PEC que foi aprovada no Senado. Se tudo aí caminhar como eles estão planejando, é essa PEC que provocou trocas de acusações entre os ministros do Supremo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo eu apurei, o PL da moderação dos poderes tem apoio até dos ministros da Corte, que o definem como, na avaliação deles, mais razoável do que o que foi aprovado no Senado. Ambos os projetos, eles versam sobre as chamadas decisões monocráticas, que é quando um ministro sozinho define sobre um assunto que foi deliberado no Congresso Nacional, que foi decidido pelo presidente da República. Só que a PEC, ela é mais restritiva. A PEC acaba com as decisões monocráticas. Já o PL, ele permite liminares monocráticas de apenas um ministro no período do recesso em casos considerados urgentes. E o PL também discute outros assuntos relacionados à atuação do Supremo. Esse projeto de lei, ele é antigo, ele é fruto de um grupo de discussão de juristas que foi comandado pelo ministro Gilmar Mendes lá em 2020, quando o presidente da Câmara ainda era Rodrigo Maia. Esse projeto é de autoria do deputado Marcos Pereira e foi resgatado agora, após conversas entre Gilmar Mendes e Arthur Lera. Procurado, o ministro Gilmar Mendes não deu entrevista.